oi pessoal quem fala é o pedro estou aqui com carros rebaixados que na verdade é o jogo que é famoso de carros do brasil e hoje nós vamos rebocar uma paraty que na verdade esse caminhão na verdade eu tenho outros carros desbloqueados no que eu posto um vídeo que saco velho eu não sei daqui vamos lá caraca galera minha casa fica perto daquelas favela olha lá o tanto de favela lá vamos lá olha galera é festa junina por isso que o jogo está assim todo decorado vamos lá pegar o caminhão na verdade eu vou levar a paraty para outra oficina mas eu pitei lá de branco que é desbloqueada para fazer uma referência do programa do lata velha lembra do lata velha do Luciano Huck vocês lembram do lata velha do Luciano Huck já assistiram esse programa é muito bom esse programa é um programa que conserta os carros velhos eita eu atravessei o caminhão galera vai demorar demais para trazer de no terror de volta aqui para o meu canal que eu tenho que fazer um vídeo zerando com rex e o vídeo deu zerando com rex vai vai ser vai demorar né cadê a paraty desbloqueada cadê essa paraty e cadê a paraty aqui e cadê a paraty para ti para ti para ti oxi que isso não velho ela ficou presa deixa eu ver se ela sai sai mesmo a primeira coisa eu tenho que quebrar ela vamos lá sair para quebrar ela bate ela aqui bate 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 não quebrou vamos bater vamos bater vamos bater para quebrar ela tem quebrar ela aqui mesmo bate 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 quebrei agora bora levar ela para outra oficina só com a oficina que tem lá para aquela cidade lá perto daquela agora bora lá vamos lá como é que se vai mano olha não tem como parar ela já tá quebrada tá vendo amassou agora vou ter que levar ela para a outra oficina para outra oficina porque não é aquele oficina zinha de pintura não galera tá sendo impossível de colocar ela aqui foi ah não ela cai olha até anúncio tá me atrapalhando e aí galera tá muito chato isso olha lá cai mano tem como não agora se não dá vou ter que desistir desse vídeo ele vai ter que ser banido foi ainda bem agora bora lá e meu caminho é branco também tá olha 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 isso menino olha isso agora bora levar ela agora fecha 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 não pode deixar aberto não é que é uma loja de carro concessionária de carros preta tirar isso aqui do meio tranca olá as favelas lá galera estão vendo ali ó tudo de tijolo é lá favela do jogo agora bora lá para a tia que não presta vai para a oficina eu vou deixar ela quebrada lá na oficina e aí e aí olha isso e aí você vai pra cá e aí e aí e aí e aí e aí Agora vai. Agora deixa o... Desça, desça, desça. Desce o carrinho. Desce, aparati. Olha, caraca. Ela ficou presa. Vamos deixar ela aqui. Ela aqui parada. Acho que aqui. Não. Vamos deixar ela aqui. Quebrada. Agora bora voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Entra aqui. Aparatinho vai ficar quebrada na oficina. Bora por dentro que é fácil. Ai, galera. Esses anúncios já é chato. Olha a velocidade. Olha lá as favelas. Aqui dá pra... Agora tá dando pra ver as favelas lá. Vamos colocar ela na minha casa. Onde é que é? É lá perto das... É aí, as favelas. É lá perto das favelas. Será que é pra cá? Será que é pra cá? É aqui. É por aqui. É por aqui. É por aqui. Espera aí. É por aqui mesmo. Pronto. Estaciona aqui. Aí pronto, galera. Esse foi o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.